Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas e vocês estão em mais um Invasão HQ. Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. É com muito prazer que eu estou aqui com você também pra compartilhar filmes toda semana e séries. Então se inscreva nesse canal, pessoal. Tô aqui quase todos os dias da semana. Dá um tapa no sininho e dê a voadora com o like agora com os dois pés. Like e raiz é logo no começo do vídeo. Se você gosta do que eu passo aqui, deixa o like agora logo no começo do vídeo porque essa lista está muito boa. Inclusive tem filmes surpreendentes. Vou falar de filme de Amazon Prime e da Netflix. Fica até o final. O primeiro dele se chama Adeus Professor. É um filme que está na Amazon Prime. E é um filme que tem o Johnny Depp. É um filme do ano de 2019. E pessoal, o Johnny Depp tá surpreendente nesse filme. É sério. O filme é muito bom, mas o filme se torna muito melhor por conta da própria interpretação do Johnny Depp. Ele interpreta um papel, ele faz o papel de um professor que ele descobre que está com câncer de pulmão em estágio avançado. Isso não é spoiler. É a primeira cena do filme. Não se preocupe, tá bom? E aí quando a gente vê logo essa cena, essa primeira cena, a gente pensa que vai ser um filme super dramático. Aquele filme que você vai chorar o tempo todo. Aquele filme de superação. E não. Não é esse tipo de narrativo. O filme é totalmente diferente desse tipo tradicional de filme que vai mostrar a redenção e tudo mais. que são lindos. Eu adoro, por exemplo, 100 metros e tudo. Mas não é esse tipo de filme. Vai mostrar como ele vai lidar com a doença. E ele resolve não fazer o tratamento, pessoal. E vocês vão ver o que vai acontecer. Todas as reflexões que tem no filme sobre vida, sobre viver a vida da forma que você realmente quer. Ele coloca na balança entre o que é sobreviver e o que é realmente viver. E, pessoal, o filme é lindo, sim. Tem momentos que você vai realmente ficar com vontade de chorar. Mas não é um filme que quer te fazer chorar. É um filme que quer te passar uma outra lição. Você tem que assistir para ver o que acontece. Existem algumas coisas ali não politicamente, correta, né? Tem umas coisas que acontecem ali. Um humor ácido de vez em quando. Se você não se preocupa com isso, pode assistir o filme. Se entrega a história, que eu tenho certeza que você vai gostar. E o Johnny Depp está impecável. A interpretação dele está muito boa, pessoal. Não é um filme que tem final concreto. Mas é um filme que, com certeza, existem reflexões que pode ser que você fique pensando depois. E é verdade isso que o cara fala. Olha só, presta atenção nos diálogos, pessoal. O filme está incrível. O número 2 se chama Prazeres Mortais. Também é um filme que está na Amazon Prime Video. E é um filme de mistério, de melhor qualidade. É um filme do ano de 2014. Que é a história de cinco amigos. Que eles têm um lugar lá, um loft. Eles chamam de loft, né? É como se fosse um apartamentão gigante, aberto. Aquele estilo americano mesmo. Esses cinco amigos, eles são donos desse lugar. Eles decidem comprar aquele lugar. Ou adquirirem aquele lugar juntos, né? Para levar as mulheres. Porque eles querem trair as esposas. Para fazer esse tipo de coisa. Esse tipo de situação. Acaba acontecendo uma morte no meio disso. E um mistério muito grande em torno dessa morte. Que é uma moça. Logo no começo do filme você já vê isso acontecendo. Esse acontecimento, na verdade. E eles ficam entre eles tentando entender o que aconteceu. Pessoal, é um filme que tem um final muito bom. Eu chego a falar surpreendente. Porque o filme ele te joga para uma coisa. Faz você pensar uma coisa. Depois ele faz você pensar outra coisa. E não tem jeito. Quando você chega no final, você realmente se entrega mesmo. Fala assim, não, eu não imaginei isso. Você fica tentando imaginar o que é, quem é, por quê. Pessoal, assista esse filme que está demais. Esse filme, Prazeres Mortais, na Amazon Prime. E agora, os filmes da Netflix. Mas antes de mais nada, eu deixo a lista de todos os filmes no final do vídeo. Se você quer a listinha bonitinha, printada, vai para o final do vídeo. Não tem problema de continuar amigo do mesmo jeito, tá bom? E o terceiro filme da lista, pessoal, está na Netflix. Se chama Brigada Lobo. É um filme sul-coreano do ano de 2018. Que é inspirada numa animação do final dos anos 90. Há muitas pessoas que torcem o nariz para esse filme. Falam que, lógico, a animação é muito melhor. Eu não sei porque eu não assisti a animação. Mas o filme é muito bom. Que conta a história lá de um futuro distópico na Coreia. Onde as Coreias decidem se unir para uma nova economia. Para um novo mundo. As Coreias. Coreia do Sul e Coreia do Norte. Só que isso não fica muito bem visto pelo restante do mundo. Então eles decidem. O mundo inteiro decide criar uma resistência em torno disso. E dentro disso surge também uma resistência que se chama a seita. E para combater essa seita, que seriam os revolucionários ali. Existe uma elite de soldado que se chama Brigada Lobo. E eles tem todo um equipamento. Eles são imponentes. Tudo mais acontece uma coisa muito triste no meio disso. Um suicídio, vocês vão entender o que. E aí vem toda uma reviravolta na história. Eles querem pegar um bode expiatório para uma coisa. É um filme que tem ação. Tem drama. E tem politicagem. É um filme muito bom, pessoal. De melhor qualidade. Se você gosta dessa temática. Assista esse filme que você vai gostar. Nem posso falar muito sobre a trama. Senão eu acabei entregando spoiler. Vai lá, se joga. E depois você já diga se você gostou. Esse próximo filme é um filme muito legal. Que se chama A Incrível História da Ilha das Rosas. É um filme italiano. É uma história real. E é muito interessante essa história, pessoal. Que é uma história real de um cara na Itália. Que ele decidiu criar uma ilha. Ele é um engenheiro formado. Recém-formado. Gosta de inventar as coisas. É um filme da Netflix, tá bom? É um filme de 2020. E ele decide criar... Ele, cansado de coisa de imposto. Cansado das coisas da cidade, do mundo. Ele decide criar um próprio estado. Então ele decide criar uma ilha. Uma espécie de uma plataforma. Parece até uma plataforma de petróleo. Quando você vê assim. Dentro de um perímetro ali do mar. Onde a Itália não tem poder sobre aquilo. Inclusive ele mudou várias leis. Depois desse acontecimento foram mudadas várias leis de perímetro, de mar. E tudo. Não sei explicar bem isso. Mas o filme é muito legal. Porque ele cria essa plataforma. E essa plataforma começa a ser visitada por vários turistas. Ele realmente faz um barulho, pessoal. Até que realmente ele começa a incomodar o estado. Não quer que isso continue. E vocês vão entender até onde vai parar toda essa história. É uma história muito legal, leve. Digo, até bem familiar. Porque mistura um pouco de comédia. Uma comédia leve. E é um filme muito bom. Assista que vocês vão gostar bastante. O número 5 é o Halloween 2018. O Halloween 2018 entrou no catálogo da Netflix. E é o estilo slasher, pessoal. A gente sabe. O estilo slasher. Aquela coisa. O cara vai matando aleatoriamente. É assim mesmo. Mas o fato é que esse filme é uma grande homenagem ao Halloween antigo. A Hallowins antigos. Porque foi criado lá em 1978, se eu não me engano. Esse Halloween desconsidera vários outros filmes que tiveram na época. É um filme muito bom que está contando a história do Michael Miles 40 anos depois. Então ele ficou preso lá por muitos anos. E aí vão lá uma galera lá entrevistá-lo, querendo falar com ele e tudo. Uma galera que faz programas para a internet e tudo. E é isso que depois você sabe o que vai acontecer. O Michael acaba se livrando. Ele vai atrás da irmã. Ele vai atrás de todas as pessoas. Tem aquela matança. É coisa do slasher. Mas pessoal, é um filme muito bom para quem gosta desse gênero. É um filme que tem mais de 80% de aceitação. Eu gosto muito do filme de gênero. Do estilo terror slasher. Eu particularmente gosto muito. Pessoal, gostou dessa lista? Se gostou, deixa mais um like para a gente agora no final. Fica com a gente. Até a próxima e da volta essa semana. É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho